Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Rafael. No vídeo de hoje vou mostrar como baixar e instalar o Adobe Acrobat Reader no macOS. Então, primeira coisa, vamos acessar a página de download. Acesse get.adobe.com.br Logo em seguida, vamos clicar em Download Acrobat Reader. Vamos agora dar a conclusão do download e logo em seguida vamos abrir o arquivo .dmg. O download está concluído. Vamos então abrir aqui o arquivo. Agora vamos dar um clique duplo nesse arquivo que é um pacote. E vamos continuar com a instalação. Clique em Continue e Instalar. Digite a senha de usuário do computador e clique para instalar. Agora vamos aguardar a conclusão da instalação. Aguarde alguns minutos e a instalação será concluída. Perfeito, o Adobe Acrobat está instalado. Então vamos clicar aqui em Close. Keep. Podemos fechar essas janelas aqui sem problema. Agora para abrir o Adobe, vou clicar aqui no botão do Finder. Applications. E aqui vou abrir pelo ícone Adobe Acrobat DC. Vamos abrir aqui a interface do Adobe e dar uma olhada. No primeiro acesso vamos aceitar aqui a licença. Perfeito, essa é a interface inicial aqui do Adobe Acrobat. Ele vai perguntar se quer que o Adobe seja o leitor padrão para abrir arquivos PDF. Vou dizer que sim. E aqui já temos um arquivo PDF de boas-vindas. Vou abrir aqui para dar uma olhada. Então, essa é a interface do Adobe Acrobat PDF Reader. Ele já está instalado, está pronto para ser usado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Se tiver alguma dúvida, deixe seu like também. Se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima.